E aí pessoal, tudo beleza? Lendon de volta com vocês. Se vocês estão vendo esse vídeo hoje, é porque eu estou de férias. Estou na Flórida, tá bom? Então hoje é terça-feira e eu estou trabalhando aqui por perto. Eu falei, vou parar no leilão pra mostrar alguns carros, né? Ver o que eu encontro pra vocês aqui. E olha o que eu encontrei aqui, ó. Um ônibus enorme da Van Hall just passing through, quer dizer, só de passeio. Como quem diz assim, só estou passando por aqui, né? A pessoa que compra esse tipo de ônibus é pra viajar, tá legal? Olha o tamanho dele. É um ônibus enorme, cara. O pessoal faz a viagem com isso aqui, cara, cruzam o país inteiro. Vamos entrar aqui dentro. Única coisa, é um 1999, eu acho, mas não me deu informação nenhuma, cara. Olha aqui, ó. Ah não, 2000. 2000, Van Hall, beige, que é a cor, mas não me diz mais nada, cara. Não me deu, o meu aplicativo não me deu preço, não me deu nada. E também, nem sei quantas milhas que tem esse ônibus aqui, mas por ser um 2000, deve estar com muitas milhas. Vamos ver. Tá com, vixi, 548 mil milhas. Nossa, cara, mas também motorzão a diesel, né? Olha aí, ó. Detroit Diesel. Cara do céu. Olha aí, todos os controles aqui, cara. Dos beliches, da mesa, da internet. Tudo, cara, tá tudo aqui, cara. O que é isso aqui? Isso aqui são os fusíveis, me falaram. É, ventiladorzinho ali, mas tem ar-condicionado, né, cara? Isso aqui é, ó. Guardar algumas bodigangas aí em cima, né? Legal. Vamos ver o que tem aqui, a mesma coisa. É, então é isso aí, pessoal. Se vocês estão vendo esse vídeo, eu estou na Flórida. Eu vou, ah, vou deixar os comentários abertos, pra vocês poderem fazer comentários e tudo mais. Só que eu não vou responder. Não vou responder porque eu tô de férias, tá bom? E minha esposa vai me matar. Se eu ficar duas horas lá, respondendo, esqueça. Então, aqui, fica os beliches. Eu achei legal. É a segunda vez que eu entro aqui dentro. Eu achei legal ter beliches aqui, tá? Tem quatro. Dá pra dormir quatro pessoas aqui, tranquilamente. E eu acho que você também pode pegar aí e levantar isso daqui. Colocar uns beliches extras aqui em cima. Dormir um em cima do outro. Então, pode dormir até mais pessoas, eu acho, na minha opinião. É, tem colchão aqui, tá vendo? Tem oito colchões, mas só quatro delas estão armadas. Então, dá pra dormir aqui, tranquilamente, oito pessoas. Mas, na minha opinião, essas camas deviam estar aqui atrás. Tá bom? Já montado aqui. Um, dois, três, quatro. Ficavam só quatro pessoas. Aqui dá pra dormir. Oito, eu sei. Mas, dá um muito espaço, cara. Vou mostrar pra vocês o tamanho do banheirinho, pra vocês verem. Aqui já fica sendo... O que 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 fica sendo aqui, cara? Fica sendo uma salinha, sei lá. Muito velho isso daqui, cara. Ah, muito velho. Olha lá. Espelho pra todo lado. aqui eu acho que vai uma televisão que tá o smoke detector com luzinha tudo mais desculpa aí pessoal que não me deram não me deu preço para ter uma ideia de quanto um desse vale mas tá com muitas milhas para 550 mil troço aqui vai passar por uns aí eu acho sei lá cara 15.020 não sei pode ser muito não sei olha aí seu banheiro cara você viu o tamanho do chuveiro aí não tá tão mal tão mal mas tranquilo aqui cara cadê o chuveirinho tá no chão aí por aqui ele aqui toma banho não tá mal tá bom tá bom então pra se mexer aqui aqui dentro tranquilo legal se fosse uma banheirinha aí olha o tamanho da pia pequeno para carão tá bom fica patente aí janelinha tá legal então me pedem por esse tipo de ônibus orvis e travel trailers e não não sei o que mais então quando eu encontro eu trago tá bom não é sempre que tem aqui no leilão esse tipo de coisa que estão vendo não é sempre que tem mas quando aparece com certeza eu vou mostrar para vocês tá bom então eu acho que esse caminhão aqui esse ônibus microwave vai valer olha tamanho da pia cara é pequenininho pra caramba eu acho que vai valer uns 15 20 mil dólares fica geladeira aí pequenininho também né isso daí não é aquela coisa de luxo tá bom aqui tá uma televisão não é aquela coisa de luxo mas quebra o galho né cara quer ver eu quebrar quebra o galho cara não é uma viagem legal pessoa de idade olha aí ó sentar até esse volante levando um tanque desse aqui a 70 milhas por hora na rodovia perigo cara perigo vai fazer o que é isso aí o tamanho dos pneusão dela enorme isso sim os pneus estão muito bons esses pneus aqui devem ser caríssimos cara caríssimo da versão 600 dólares cada um na minha opinião olha o peso que ele leva em tem acho ver um e dois a não tem dois lá e um aqui então são três quatro oito oito pneus e aqui embaixo você também pode ver se tá aberto pode guardar ou não se não guarda nada aqui não que isso fica as baterias seis baterias em cara deep cycle é são deep cycle ó marítima uma bateria marítima comercial aqui caríssima caixas bateria aqui que tá o acho que é um equalizer era o equalizer para o carregamento das baterias fechar esse troço aqui mas embaixo de tudo isso daqui você tem uma razão tudo que está aí aqui você também pode guardar bugigão não consigo abrir também para guardar mais coisas eu tenho que puxar isso daqui para abrir completo mas eu tô com uma mão só não dá deve ser a mesma coisa coisa daqui que já não abre é isso aí cara pneus da firestone tá legal que vocês acham de um do monstro receita outra coisa é fogo cara com a mão não dá cara mas dá para ter uma ideia né que você guarda as coisas aqui embaixo coisas grandes né o cooler com gelo e tudo mais tem o homem como é que é o gerador daqui embaixo também um desses compartimentos tudo fechado mas isso daí então pessoal eu acho na minha opinião não se esqueça vai sair por uns 15 talvez até 20 não sei porque tá bonito por fora por dentro tá acabadão tá legal então pessoal muito obrigado por sair aqui no canal tá bom eu sempre pensando em vocês e tudo mais falei vou filmar carros para continuar jogando vídeo para vocês enquanto estou de férias tá bom assim a gente ficar em contato tudo mais e vou deixar os comentários abertos você pode ir lá embaixo como deixar comentário conversar entre vocês nem problema beleza cara e depois que eu vou fazer é colocar comentário responder comentário pelos próximos 10 dias hoje é terça tô indo sexta-feira de férias nós vamos pegar um avião lá em elantel para lá na flor eu acho que vai ser punta gorda florida vamos ficar lá nós vamos alugar um carro e vamos subir a costa west de florida né vamos subir aquelas praias lindíssimas cara a minha opinião são as mais bonitas da florida na costa west da florida e também se der tempo a gente vai ir para que west lá para as ilhas do que isso lindíssimo cara quero pescar quero fazer um monte de coisa aproveitar 10 dias de férias tá bom muito obrigado pessoal vou continuar aqui mostrar mais carro para vocês vão ficar com Deus até mais tchau tchau